O pute aqui parede, eu tava ganhando pra desgaste, eu vou chamar o Uber aqui Tomara que a gente fica da puta, não demora muito Rapaz Hoje só mais existe o Uber, velho Tu indo ali pegar um... Tu indo ali pegar um cliente, velho A rua toda, meu Deus, não gosto nem de ter aquele... Nessa... Nessa rua, velho A rua cheia de buraco Oxi, eu ia ser doido, velho A rua toda desburacada, velho Meu Deus do céu, velho Esse Uber às vezes eu não sei não, velho O carro todo lavadinho, eu lá vi o carro... Lá vi o carro ontem, hein Aí já choveu, aí fica entrando nessas voas de barro Olha o da Uber eu não sei não, velho Só tô aqui mesmo porque eu tô precisando Cê é doido, velho? O bicho é isso aqui, rapaz Bicho feio Meu creio, o bicho é feio demais, rapaz O bicho é... Uber, Uber Uber É, demora da porra aqui Demora o que, rapaz? Boa! Ficou atrasado já? Pô, como é que ele tá aqui? Aqui, velho Aqui, ó, meu irmão Aqui, ó Ó o bicho burro da porra, hein Lá no fundo, meu pai Vai, que aqui é só minha mulher Na boa Beleza? Pô, amor de Deus, né, meu filho Cê quer o que, velho? Pede Uber compartilhado mais barato Ainda quer você estar em algum lugar que você quiser Quer ainda, pai? Antes de você sentar aqui, deixa eu botar um saquinho aqui, mano Na boa Bota um saco aqui, que a gente não sabe, né, mano Que a pessoa bota a bunda Então, pra evitar, né Essa roupa aqui tá limpa, pô, meu irmão Não, né, nem a roupa, nem outra coisa Beleza? Valeu, meu irmão Deixa o clássico já aqui, né, pô Beleza Porra, velho Porra, mano Isso é o que? A geladeira de sua mãe? Cê tá batendo dessa forma aí? Porra, velho É porque a geladeira de lá é amarrando, pô É amarrando, pô É amarrando, pão tá bom É, mano Do frente assim, eu tenho que botar, tá ligado? De boa, de boa Valeu Agora me leve logo, pô Me deixa logo lá no Barradão É aonde, pai? No Barradão, lá Barradão? É Da onde? No lixo, lá Ah, de boa Logo ouvir aí essa pegada sua aí Valeu, beleza? Agora a gente mora muito, não tô até atrasado já, pô De boa, tem que pegar outro passageiro aqui, né, velho Que cê pediu o Uber compartilhado, é Ele aqui, ó Aí o senhor de idade aí, né Porra, desse jeito assim não dá, porra Não dá o que? Foi você que pediu, velho Opa, meu irmão, é Uber? É Uber aí? Não, é carro de passeio Aí tá tchau Cê não pediu Uber, ô Aí é Uber, tá? É Boa, entra logo aqui, velho Vai entrar logo Acabou, cara Pensa que eu sou com o neto seu, tá? Rapaz, eu... Eu quero esse menino Meu querido, porque ele não pega o bujú ali em cima Tem que dar banal em puro, velho É três, é esse de bujú? Pega o bujú, pô Pega o bujú, pô Cimento da vida Opa, ô, pai Aqui não, lá no fundo, na boa Ah, tá bom Beleza? Né na mala não, eu sou idiota Ô Eu nunca peguei esse negócio aí, não Fiquei pegar o bujú, pô Ó, meu irmão, olha aqui, ó Pô, esse bicho é idiota, velho Nunca... Nunca deu de carro, não, pô E se eu me compartilhar, né, ó Ó Opa, bom dia Eu tenho que ir, velho Tem que ter paciência, velho Vai pra porra, velho Eu quero pegar o bujú, né, velho, Silvio? Pelo amor de Deus Eu tô tomando no seu cu, eu nem te conheço Ô, pai, ô, pai Sai aí rapidinho aí, já tinha esquecido já Meu Deus do céu, velho Não, eu não fiz nada não, né Bota aqui, pai Um saco aqui, ó Vai que é um saco? Vem, rapaz Certo pra essa doença aí, sei lá, né, que cada um tem, né Só Alzheimer Só Alzheimer Viu? Só Alzheimer Tá de boa aí, né, senhor Que dia é hoje? Meu Deus do céu, você já tá fudido Já tá com amnésia, mano Ih, esse cara, eu não conheço você, não De boa, vamos Porra Vocês que pediram sua porra aí, velho Parece que eu tô feliz, é, com isso aqui, é? Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, velho Não, eu sou a vagabunda Eu não vou te pôr mais, não Ô, respeito aí, rapaz Desculpa aí, desculpa aí O becu passa ali, você falou Que isso, menina Me deixe lá de manchete lá, velho Valeu, valeu, valeu Tamo junto Pô, na moral, velho Que vedona desgraça Não, Zé, mais, velho Que vedona desgraça Eu não pego mais esse negócio de bube aí Bube é toda coisa Como é que você faz isso aqui De ver o bolso assim, pô Quebra na bolso, pô Você tá comendo o quê? Você tá comendo sariguê? E pior que sariguê, né, né, né? Queridos, pô Porra, cadê senhor, velho Como é esse nome, meu? Eita Deus Esse ladrão aqui Eu dou um bocado de morro, velho Entra 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 Foi brincadeira, rapaz! Calma, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz! Sempre quis falar isso, rapaz! Ai meu coração! Ai meu coração! Ah, foi brincadeira ou não foi? Foi brincadeira! Ai meu querido, eu vim deixar aqui no meu lugar que eu já tô atrasado! É demais! É demais! É demais! É meu coração! Tem essa queimada aí não, mano? Queimado, velho? Tá rolando um pão queimado e água! Me dê um pão de lixo aí, meu querido! Porra, acabou! Tava rolando, não tava rolando mais não! Acabou também, tomei a última! Pô, me dê um queimado aí que esse bicho aqui tá com bafo, velho! Rapaz, o queimado acabou, velho! Eu tô sentindo até esse bafo daqui! É o bafo de amor pra que meu moço tá aqui dentro, porra! Feitou da porra! Que é o moço da porra esse daí, velho! Esse Uber também não tem porra nenhuma aqui dentro! Ô meu irmão, aqui é um Uber! Não é o Bombonieri não, meu pai! Ô, velho, como é seu nome, velho? Meu nome? Pai, eu tô aqui pra trabalhar pra fazer amizade não, viu? Então siga dirigindo aí! Eu tô fazendo o que, seu idiota? Siga dirigindo aí! Eu tô aqui fazendo o que? Eu tô andando aí? Tô parado? Siga dirigindo aí! Eu nem te conheço! Você tá me falando os negócios dele! Eu não achei que vai pra onde, curuã! Sem respeito, mas velho, rapaz! Eu vou ter pegado na desgraça do meu metrô mesmo! Entrado em cajadeira, nesse negócio! Onde é que eu tô mesmo? Você vai pra onde, curuã? Eu tô comendo o meu remédio de Alzheimer! Até que Uber... Esse Uber vai desgraça! Esse Uber... É Uber... É verdade! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Será que eu tenho filho? Eu não tenho filho não! Eu vou sair das porra desse Uber, eu não aguento não! Qual foi, Felipe? Você não gosta de trabalhar de Uber, né? Vai de Uber pra aí, velho? Os infelizes que eu pego, rapaz! É o Zé Mar, eu não sei! É! Cadê meu filho? É o Zé Mar... Cadê meu filho? Ele cai atrasalado... É um velho rabugento... Você vai demorar muito... Quando chegar o outro vai trabalhar na Limpurbe, fedendo pra descrama... Fedor do caralho! Olha, que fedor da desgraça! Você vai descer, infeliz! Você vai descer, viu? Já fica a briga! Você vai descer! Aí, como é que o carro vai levar um saringue pro trabalho? Esse Uber me bota em cada um... Isso é doido, velho! Uber é desgraçado, velho! Vamos sair dessa porra da miséria desse Uber, velho! Isso é doido, velho! Tá foda, velho! Eu tô atrasado já, velho! Lá furia vai tocar uma hora! Eu pego três infelizes desses aí, ficar aí brigando! Isso é doido, velho! Isso é doido, velho! Isso é doido de sair aqui! Vixe, é que o carro tá... Adão, adão! Como foi, piloto? Adão, adão! Pelo amor de Deus! O carro vem ficando em algum... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Os carros vem esse pai aqui, pai! Aí tem que empurrar a bateria, ó! Tá descarregando! Pelo amor de Deus! Não me falo mais desgrama dessas coisas! Pelo amor de Deus! Eu não tenho caminhão aqui, pai! Eu não tenho caminhão aqui não! Eu tô faltando caminhão aqui pra adiantar ao lado! O carro tá parando, velho! Não tá dando algum efeito aqui, velho! Você também tá com o pé no freio, pô! Não tô, não! Sai doido de como é que eu vou dar com o pé no freio, idiota! Imbécil! Ah, esse aqui é o local de... Onde? Onde é aqui? Onde é aqui? Rapaz! Quando eu trabalhava aqui, não tinha isso não! Onde é aqui? O carro parou, velho! É... Alguém vai ter que empurrar aí! Eita porra! E agora? Eu não tenho idade pra isso não! Eu não tenho idade pra isso não! Não, velho! Se ele me deixar aqui, eu vou te pegar outro bojo que eu não paguei ainda! Aqui eu acho que passa estação, não passa não! Ah, não! Mas antes de descer aqui que você empurrar, você pode pagar aqui? Fazer um pagamento logo, por favor! Ah, tem que pagar logo! Sim, sim! Que desculpa! Que desculpa! Que você vai falar, fedendo! Paga adiantada aí, pai! O carro quebrou! Como é que eu vou pagar? Ei! Ei, minha boca grande de mandioca era puta! Ô, velho! Toma aí! Depois eu caio na troca! Pô, beleza, velho! Pio cenzão aqui, ó! Você empurra lá! Beleza? Ô, meu querido! Tem que não te passar na maquininha, hein? O que é isso aí, idiota? Passar na maquininha, hein? Maquininha, velho! E você tem que botar no seu celular, no aplicativo lá e pagar lá, mano! Pô, você é idiota, velho! Rapaz, que fedor! Meu amor de Deus, seu fedorito! Rapaz, que fedor! Vai lá, viajante ao lado, velho! Viajante ao lado pra não me estressar! Eu ia pra casa, descansava! Tô todo ligado! Adianta ao lado, mano! Como é que sai? Como é que sai? Como é que sai? Meu Deus do céu! Meu Deus! E... Eu vou deixar mais cor aqui, meu querido! Que situação aqui? Eu vou deixar aqui que eu vou embora! Eu vou deixar aqui que eu vou embora! Leve isso aí, velho! Ô, velho! Leve isso aí, velho! Não, eu vou deixar aí, velho! Eu vou deixar aqui o carro! Pega aí, meu pai! Volte aí, velho! Ô, rapaz! Segura aí, pai! Porque o carro fica mais leve, pô! Você é a mochila? É! Beleza! Beleza? Valeu, meu irmão! Poxa, vai me sair, rapaz! Mas, rapaz! Se eu ficar o dia todo aqui, nada! Até o barradão! Atorando esse maluco aí! Não vou, não, velho! Empurra aí, mano! Que eu vou ajudar vocês, beleza? Como é que vai pra empurrar com isso aí, porra? Só empurrar aí, imbecil! Vai, empurra aí! Vai, empurra aí! Eu ia dar, né? Ele tá inscrito aí, velho! Vai, vai, vai! Aí, velho! Não pega aí, mano! Não pega aí, velho! Não pega aí, velho! Porra! Aí se pegou aí, aí se pegou! Olha aí! Agora vai! Agora vai! Aí! 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 Vamos embora! É! É! Aqui! É! É! Não vai! Esse jeito eu faço! Ela vai habar que minha graça de vida! Ele vai voltar, po Rio! Ele vai voltar, joelho? Vem! Ele vai voltar! Ele vai voltar! Vamos pra cá! Eu me aboutor de não, velho! Eu não sei! Ele pode usar de querer pagar logo! O cara vai fazer clima e sai, ele não vai ter da casa para ele não, ok? Vai tomar seu cu! Você tá com dinheiro aí mocho? Nem transporte eu deixei aqui comigo, você acredita? Pelo menos eu não saio então, pelo menos eu tô com dinheiro aqui Eu vou descer com você! Você não vai descer, eu vou tomar! Bora, bora rapaz! Vai, bora não! Bota uma bela! Opa, aí, velho! Já chega atrás da defesa! Nossa! O que é isso que ela é? Ô, velho! Essa geladeira era sua mãe? Isso, essa é essa, rapaz! Ah, rapaz! Óbvio! Porra, velho! É porque a geladeira de lá é barana, porra! Porra! É verdade! É do cabrejo! É do cabrejo! Tá muito parouro! Que esse menino aqui tá com barro! É do cabrejo! 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 Ô, velho, velho! Osado! Aqui é do cabrejo! Não é do cabrejo! O que você vai falar foi o Dino. Você nem conhece um cara. Um cara te deu uma facada daqui falido. E aí pessoal, acabou o vídeo. Deu merda? Deu merda. Grave o vídeo e eu tomei em quadro. Aí tomei em quadro. A gente é maluco. Pede pro pessoal mesmo. Se inscreve no meu canal também. São quantos já? 22 mil? Graças a Deus. Um a um milhão. É sim. Um milhão? É muito milhão. Vai chegar. Então é isso aí, tamo junto. Se inscreve lá no canal de Neto Teixeira. Tamo junto.